E está aqui hoje assumindo e garantindo um jantar impecável. Boa noite, Chef Gerson Campelo. Como é que você está, Gerson? Está bom? Tudo bem. Tudo bem e você? Tudo. Bem que bom as coisas. Tudo bem, prazer. Meu prazer. Olha que mesa no platos bonito. Bom, você assumiu o posto de chefe do Lemarrec, na verdade, uma referência da alta gastronomia. Eu que adoro anciênicos em franceses. Acho que é uma referência. Como é que está sendo essa experiência pra você? Está sendo ótimo. Está sendo ótimo. Primeiro, está sendo um grande desafio. Uma casa já renomada, que já vem há algum tempo. E a parte do grande desafio agora é manter o conceito da casa e todo o padrão desde quando a gente abriu. Mas acredito eu que a gente está firme e que isso vai ser, sem dúvida, um desafio, mas que estão confiantes no trabalho. É, Jéssico, que a gente tem que encarar de frente. Você, como profissional, você fez o curso, um dos cursos que eu mais respeito nesse país é o SENAC. Eu acho sensacional, até pelo pioneirismo. Hoje, glamourizaram a sua profissão. Hoje é um glamour, é um charme. Você é chefe de cozinha ao máximo. Não havia faculdade. Não havia, na verdade, uma formação acadêmica para essa atividade, né? O SENAC veio e abriu as portas. Eu vou dizer, eu tenho uma simpatia muito grande, tenho muitos amigos formados pelo SENAC e acho que essa é, na verdade, a grande referência para a gastronomia no nosso país. Claro, não vou desmerecer nenhuma outra grande faculdade e tal, mas foi quem começou tudo, né? Eu estou vendo o teu mise en place aqui, bonitaço. Olha o tamanho do aspar, o que você vai fazer? Bom, aí nós temos, de mise en place, começando com a galinha da argola. Adoro galinha da argola. Ah, galinha da argola assada, preparada com o próprio molho e de guarnição nós temos mini cebolinha confitada, cenoura torneada, palmito, pupunha, aspargo, ervilha e a parte decorativa, cebolete, cerefólio, cerefólio, que é uma das ervas que eu mais uso na nossa cozinha. Tenho plantado em casa. Verdade? Sim. Muito bom, né? Sim. E o alecrim que não pode faltar. Eu também tenho plantado em casa. Esse é. Gosto. E aqui também. Aqui, ó. Olha quanto alecrim tem aqui. Bom, esse é. Agora, ela é assada, como você disse, né? O molho do próprio assado. Você fez o quê? É um demi-glace dela? É um demi-glace dela. O rotil. O desossou e... Exato. Quanto tempo a reduzir? Olha, como foi uma pequena quantidade, no normal, demora em média de... Nós fazemos no restaurante, são 48 horas de fogo. É. Mas para uma quantidade... De fogo, baixo. Baixo. Baixíssimo. Mas para uma... Para quatro poções, por exemplo, a gente consegue reduzir dentro de 10, 12 horas. Tá. Que já é muita coisa. Já é muita coisa. Eu acho que também é muita coisa. É que o rendimento final é pequeno. Sem dúvida nenhuma. Você faz uma grande quantidade no início e vai diminuir. Para ter uma boa qualidade. Tenho a ligeira impressão que nós vamos passar muito bem. Estou recebendo um convidado muito ilustre, né? Um campeão dos campeões hoje aqui. E eu queria agradecer muito a sua presença, viu, Gerson? Esse aqui é o Grand Chef Gerson Perrello. Ele assina a cozinha do Le Marais Bistro, que fica na Jerônimo da Veiga, 30, lá no Itaim Bibi. Passar o telefone dele, que é o 30714635. Se você preferir, www.lemaraisbistrot, que é Le Marais Bistrot. Pronto. Le Marais Bistrot.